E aí galera, beleza? Como que vocês estão? São os loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu vou realizar um sonho, mano, algo que a vida inteira eu almejei fazer, algo que assim, que eu sempre sonhei em fazer, que é viajar em um avião particular, isso mesmo! Vocês viram que eu fiz um vídeo, indo ver pra comprar um avião particular, e mano, não deu muito certo, porque eu não imaginava o preço que era, e assim, depois desse vídeo, eu voltei, conversei com o pessoal do aeroporto aqui, e eles me falaram que tinha um avião que daria pra gente pegar e poder viajar, passear, desfrutar um pouco dele sem precisar comprar, eu falei, olha que legal, que interessante! E aí, unindo o útil com o agradável, eu pensei assim, eu pensei, falei, eu vou realizar esse sonho, né? Afinal, o céu é o limite! Ó, o céu, que tá azulzinho, coisa linda, hoje é o limite! Oxe, o que é aquilo ali? Um paraquedista? Brinquedo, mano? Oxe, o cara daquele pra mim, mano? O que é aquilo, velho? Eu sei que é assim, rapaziada, vim aqui vestido de mendigo pegar o avião, né? Mas não deu muito certo, só que hoje vai dar certo, porque a gente vai unir o útil ao agradável. Eu vou visitar o meu filho em Balneário Camboriú, eu sempre costumo levar meus pais junto comigo, e eu pensei, falei, mano, pra essa viagem vou realizar esse sonho, que é ir com um avião particular, mano. E deu certo, vou filmar tudo aqui pra vocês, vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham disso aqui, se também é um sonho de vocês, e comenta também se você teria coragem ou não. A família inteira está aqui, ó, temos o Jack aqui junto, que está inquieto. E aí, Jack? Nunca andou de avião, hein? E aí, pai? Está de boa? Não. O avião está ali já, velho. Olha lá, olha lá, rapaziada. Opa, tremei um pouquinho. É aquele ali, hein? E aí, mãe? Estamos prontos aqui com a cachorrada. Está com os cachorros junto, Bob. Ei, Bob. E? Como que vamos, hein, rapaziada? Ó, o avião está ali, olha aquele jeito. Ó, aqui no aeroporto de Londrina, aqui é o aeroporto 14 Bis, não é o aeroporto comercial, é um outro aeroporto. Na minha opinião, é até melhor, mano, porque, tipo, não tem aquele movimento. Tem no aeroporto lá de Londrina, tá ligado? Então, tipo, é mais suave. Ei, mano, será que eu vou poder ir dirigindo, velho? Será que os caras deixam? Acho que não, hein, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui dentro, aqui, hein? Olha! Olha, as malas já estão ali. Agora é só nós embarcar, hein, mano? Ai, meu Deus do céu, hein? Eu não sei como que vai ser, se vai tremer muito, se não vai. Sei que, mano, a próxima parada aqui vai ser Balneário Camboriú. Ó o nosso piloto ali. Ei, beleza? Preparado? Preparado, hein? Ali, ó, temos um outro piloto, inclusive, é amigo meu, Vinícius. E aí, Viena? E aí, vinho? Esse é o seu piloto também? Olha, eu vou. Meu Deus, cara. Mas cadê a roupa de comandante, velho? Ah, cara. Eita, mano, esse é o piloto, hein? Olha ele, é isso. Olha aí, rapaziada. Ó, um aviãozinho voando ali. Ele ali é do paraquedas? É. Ó, por que que eu vi um paraquedas de brinquedo voando ali em cima ali? Puxa, é doido, né? Não é sério, mano? Um bonequinho caindo de paraquedas? É um homem, moço. Não era, não? Estava caindo ali atrás do... Do calpão ali, você vai ver no vídeo. Fez posa ali. Não, era um de brinquedo, mano. Eu não sei. Nem você sabe, imagina eu, mano. Ó, vamos que vamos. Nossa, olha o negócio, nem gira, mano. É só na base do motor mesmo. Eu sei que, ó, vamos sair daqui. Vamos para a próxima parada. Balaneário Camboriú. Né? E, seja o que Deus quiser, moleque. Céu é o limite. Vamos almejar coisas boas na nossa vida. Vamos almejar coisas fantásticas. Que a gente mirando nisso, é o que a gente vai atrair. Então, não compensa a gente observando coisas pequenas. Olha lá, o cara lá tirando uma pilha de paraquedas lá. Ai, que bozoso. Da hora, hein? Quanto mais você buscar coisas boas na sua vida, mais coisas boas você vai atrair. Então, este ano, eu quero pensar muito assim. Porque chega de andar para trás, né, rapaziada? Andei e postaram muitos vídeos. Praticamente de férias, velho. Cê é louco. Então, vamos que vamos. Bora lá. Ai, 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 hein? Cachorro. Os motores. Vamos, hein? Ai, caramba. Tchau, tchau. Aô, balneia! Cheguei papai! Cheguei, moleque doido! Olha, a praia tá lotada! Rapaziada, tem férias o ano inteiro, hein? A praia tá lotada! Olha a altura desses prédios, mano! Aquilo aí tá passando aqui perto, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, mas não cai! É, rapaziada, chegamos! Tá ali o bravo, o bravo tá aqui, rapaziada! Olha lá, ó! Vai! Cê brinca! Ó o bitelo! Aqui tem uns bitelo também, mano! Ave, bebe, maris, grande! Cê tava ali, uma certeza! Aí, ó! Uma etapa que o outro, hein? Helicóptero! Vai esse helicóptero, mano! Coisa linda! Coisa linda! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco, hein? Cê é louco, hein? Chave, hein? Isso! Tá uma pega, mano! Cê é louco, hein? Cê é louco, hein! Rapaziada, final de viagem, ó! Tô aqui na beira da praia, não sei se tá um pouco escuro porque eu tô bem na beirada! Tô bem aqui na beiradinha, tô aqui vendo aqui, ó, a paisagem Ó a roda gigante, mano, que fera Ó, tô aparecendo uma tech pics aqui a hora que eu virei, hein? Opa, olha aí, mano, muito louca essa roda gigante, né? E rapaziada, que experiência da hora que foi, né? Essa viagem aí, primeira vez que eu viajei num avião particular E, mano, tô muito feliz, ainda mais de poder proporcionar isso também pra minha família Antes eu não viajava, igual eu viajo agora, né? Principalmente pra cá, que eu tenho vindo todo mês Um lugar assim que eu gosto muito, um lugar que faz parte de mim agora, né? Porque eu tenho um filho aqui, então, tipo, essa cidade se tornou minha segunda cidade, minha segunda casa Irmã, espero que venham muitas coisas boas aí por vir O recado que eu quero dar pra vocês é que se passarem por tempos ruins, galera Não desista, mano, fica firme, porque às vezes as coisas boas podem estar por vir que a gente nem espera, né? Não sei se consegui filosofar muito bem aqui, mas esse é o recadinho Eu queria dar pra vocês Bom, vou fazer o seguinte Vou encerrando esse vídeo por aqui Queria agradecer geral, tá aí acompanhando o canal Muito obrigado Deixa o likeão, que ajuda a gente bastante E, bom, eu venho nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima, hein? É, não é isso? Valeu O que é isso? 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 E aí